Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, a destaque aqui na telinha. O show de informação é aqui, notícia atualizada, tem aqui entretenimento com assinatura do BG, com a credibilidade da TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, sobe o som! Levanta daí! Vem, 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 que tá na hora da informação! Não me abandone, vem comigo! Começou a semana, graças a Deus, né? Esse dia é muito abençoado! Segunda-feira, 12 de setembro de 2022, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera, no pico da Ibituruna, mostrando... Ó, rapaz, o baladar tá russo, desse jeito por quê, hein? Hã? Tem um tempão que eu tô aqui dentro da TV Leste, tá fazendo frio lá fora, Jarão? Olha lá como é que os... tem que tá... Hã? Tá embaçado o tempo, Jarão falou que tá embaçado. Isso é previsão, Jarão? Embaçado? É, aqui a gente fala assim, né? Olha só a visão panorâmica da ex-guitarra. Tinha formato de guitarra. Hoje é de banda completa. Cadê a outra imagem panorâmica, hein? Da nossa câmera instalada aqui? Aí sim, hein? No alto da Vila Rica, mostrando aí Vila Bretas, um pedaço do Baixo São Paulo, pedacinho também da Vila Rica. Tamo junto! 32 graus de temperatura em GV, umidade relativa do ar entre 42% e 97%. É, eu acho bonita essa imagem, tá? Os meninos arrebentaram aí, hein? É, tô esperando a câmera pra colocar lá perto de casa, hein? Vem comigo nessa edição, você vai ver. Homem encontrado dentro de carro com pescoço cortado. Morre no hospital, aqui em Governador Valadares. Na zona rural de Simonésia, homem é morto com mais de 10 tiros ao meio-dia em pleno domingo. Timóteo realiza dia D de imunização contra a raiva nos sábados de setembro. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no EG repercutindo o trabalho dos times de Minas, né? O Galo não jogou. Nem o Cruzeiro jogou, não. Só o América que jogou. É, empatou com o Botafogo. Tem entretenimento e tem sua participação no WhatsApp? Coloca pra mim o WhatsApp 9-911-1443. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. Olha ela aí, ó. Facebook.com-barra, né? Barra TV Leste. Faz sim. Manda pra turma de casa assistir aí. Obrigado a você que nos segue no Instagram. No novo Instagram da TV Leste. Tá bombando de... Quantos seguidores tem aí já, hein, Jarão? É o novo Instagram. Arroba TV Leste. O F. Já passou de 12 mil. Graças a Deus. Tem o meu pessoal também. Arroba Nicomédio Feliz. Eu tô liberando os 7 mil, mas tá ótimo. Preciso de mais, não. Vem comigo que tem informação no...